Galera, tô aqui no Adopt Me e chegou aqui a nova atualização de Natal, galera, é isso mesmo, vamos ver o que chegou aí nessa nova atualização de Natal aqui do Adopt Me, tá bom? E galera, já deixa o like, se você não for inscrito, já se inscreve, beleza? E não esquece também de estar utilizando o meu StarCode aqui no Roblox, quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção pra poder colocar um StarCode, e lá vocês colocam o StarCode BL, beleza? Deixa eu ver o que é isso daqui, da nova atualização, será que é pra ganhar o pet Snowman grátis? Deixa eu ver Ah, eu tenho que encontrar, ah, eu acho que se eu encontrar 5 desse daqui eu ganho o pet Não, não sei, mas eu tenho que encontrar 5 Snowman, que é o novo pet boneco de neve, né? Mas beleza, beleza, vamos ver aí a atualização, ah, eu quero ir no castelo, né? Deixa eu ir naquele castelo, vamos ver Calma, tem alguém aqui? E aí? Ah, beleza, ele tá falando... Não sei o que ele falou não, galera, mas beleza E galera, já deixa o like e se inscreve aí quem não for inscrito, tá bom? Já se inscreve, olha isso, tem esse novo lugar, muito top Muito top mesmo, hein? Mas beleza, deixa eu ver aqui, ó Ah, beleza Deixa eu ver Tem aqui os pets Quanto que é esses pets? 10 mil 3.500 4 mil Deixa eu ver 6 mil E 2 mil Beleza Ah, tem o pet Tem esse pet aqui também E aqui, tem mais o que? Tem uma casa ali que eu vi, hein? Não, não é uma casa, não Calma que tem um outro lugar aqui da atualização também Deixa eu ver o que tem naquele outro lugar Ah, eu vou conseguir esse pet aqui, ó Deixa eu ver, galera Eu não sei se eu tenho muito Robux Hum... Comprar esse daqui, ó É, depois eu coloco mais... Mais Robux Deixa eu ver aqui, ó Comprei Estou aqui com o novo pet Snowman Beleza Olha isso É, o nome dele tá meio Diferente, né? Não sei o que que aconteceu, não Mas tudo bem Tudo bem Estou aqui com o novo pet Boneco de Neve, né? Mas beleza, galera Deixa eu ver aqui, ó Essa casa Eu quero falar pra vocês também Sobre... Sobre os códigos que vão estar chegando aqui no Adopt Estão falando aí que vai ter novos códigos Pra conseguir ganhar Bucks e alguns pets aqui no Adopt Sobre isso daí O pessoal tá falando sobre isso daí Eu acho que é verdade mesmo Que vai estar voltando os códigos Porque eu vi um administrador do Adopt Falando sobre isso daí, galera Mas temos que esperar pra ver Se é verdade mesmo, né? Mas beleza Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Porque eu não sei Será que eu tenho que chegar lá no final? Pode ser, né? Deixa eu ver Deixa eu ver, galera O meu pet Ele quer dormir Será que eu tô indo certo? Nossa, isso daqui é bem difícil Calma Não Beleza Eu acabei de falar que isso daqui é bem difícil Ah, beleza Eu tô bem Tô bem Calma Eu venho aqui, ó Rápido Tenho que ser muito rápido Beleza Eu venho aqui de novo Corre Consegui Eu já venho aqui de novo também, ó Top Eu quero ver o que tem aqui, galera Será que eu vou ganhar algum pet? Eu não sei Eu não sei Mas vamos ver Vamos ver Beleza Pronto Não, ainda falta bastante Eu não consigo pular aqui Pensei que eu ia conseguir pular Mas eu não consigo Deixa eu ver Deixa eu ver Será que eu já tô completando esse mapa? Ou não? Calma Deixa eu ir devagar Pra mim não perder aqui Que eu acho que eu já tô bem longe Acho que não falta muito pra mim conseguir Completar o mapa Eu quero ver o que eu vou ganhar aqui Porque eu não sei Eu não sei É a nova atualização aí O novo evento Que chegou no Adopt Me, né? E queria falar pra vocês também Que vai estar voltando aí os códigos Porque pra quem não sabe antes Os códigos aqui no Adopt Me Você ganhava Bucks, né? Já teve código Eu acho que ganhava Pet Não me lembro Mas Tá pra voltar os códigos aí Tá bom, galera? Os novos códigos Ué, e aí? Eu acho que eu fui aqui, galera E nem sei o que era pra fazer, hein? Eu não sei o que tá escrito ali Ué O que eu tenho que fazer aqui? Alguém? Ah, olha isso Tem uma porta Eu espero que eu não saia desse lugar Beleza É, eu fui ali E nem sei o que é pra fazer ali Não entendi, galera Se alguém souber Mas essa é a nova atualização de Natal Que chegou aí no Adopt Me Muitos novos Pets Ah, e os Pets São grátis Antes que alguém fale Ó, só dá pra conseguir os Pets com Robux Não Os Pets é grátis Mas calma Você tem que conseguir ganhar isso daqui Pra conseguir os Pets Isso daqui você consegue grátis Tá bom? Deixa eu mostrar como é que faz Pra conseguir aquilo dali Como é que é o nome disso daqui? Gengiber Gengiber Ah, beleza Esse é o nome aí Vocês viram aí, né? Olha isso, ó Tá vendo? Tô conseguindo ganhar bastante aqui, ó Só que não tá mostrando Por quê? Já vou mostrar pra vocês Olha isso O que que tem aqui? Galera O que que é aquilo dali? Top Muito top Mas beleza E vai ter novos códigos também Eu não sei se vai ser 10 ou 20 códigos Pra ganhar os novos Pets grátis Toda a atualização da Adopt Mas acho que tem isso daí Que sai alguns códigos Que o pessoal consegue ganhar os Pets grátis Mas não é todo mundo, né? Mas beleza Deixa eu ver aqui Quando sair esses códigos Eu falo aí pra vocês Ó Se eu vier aqui, ó Já vou ganhar 40 Tá vendo, ó Que foi o tanto que eu peguei ali E aí? Beleza Nem sei o que que é pra mim fazer Ah, tem uma corrida Deixa eu ver Beleza Já caí aqui Calma Deixa eu ver Nossa É bem difícil, hein? Bem difícil mesmo Que isso Mas galera Essa daí É a nova atualização Que chegou aqui no Adopt Me, tá bom? Que foi a atualização de Natal Eu queria estar mostrando aí pra vocês O que que chegou na atualização Foi isso daí, ó Chegou os novos Pets Chegou esse novo lugar Pra poder conseguir ganhar O que que é isso? Ah, é quem consegue completar mais rápido, né? Chegou um novo lugar Pra ganhar isso daqui, ó Que com isso daqui Você consegue os novos Pets Tá bom? Mas beleza Beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Acho que eu vou conseguir bastante Isso daqui Porque é muito bom, galera Achei outro boneco de neve Calma Achei outro boneco de neve Eu quero ver o que que eu ganho Se eu completar isso daqui, ó Preciso achar cinco bonecos de neve E aí eu quero ver o que que eu vou estar conseguindo ganhar Tenho que procurar pra mim saber Onde é que está os bonecos de neve Porque eles podem estar em qualquer lugar aqui do mapa, né? E falando aí sobre os códigos Se vai ter código dessa nova atualização Vai sair alguns códigos Quando eu saber quais que é os códigos Eu falo pra vocês, tá bom? Porque por enquanto eu não sei Mas foi confirmado que vai chegar os novos códigos aí Dessa atualização Porque pra quem não sabe Toda atualização saem os códigos Que é pra quem consegue mais rápido pegar os códigos, entendeu? Mas beleza, galera Se eu souber os códigos aí, né? Quando eu ficar sabendo Eu falo pra vocês qual que é Os códigos Que é os códigos pra ganhar os novos Pets Lembrando, não é todo mundo que consegue ganhar É só quem for mais rápido, tá bom? Encontrei o presente aqui, ó E aí? Ué, não sabia disso O que que é isso? Ah, acho que eu ganhei um novo item Se eu completar aquilo ali também Temos que descobrir tudo aí Dessa nova atualização, né? Mas beleza, galera Então é isso Muito obrigado Quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau! Tchau! Tchau!